Saiu do cinema aí do filme da Liga da Justiça e ficou com vontade de ler os gibis? Vem no lugar certo, rapaz! A gente vai fazer um guia bem direto e reto de boas HQ, pelo menos uma boa HQ, de todos os personagens aí da Liga da Justiça, pra você sair do filme e já comprar. Sabe o que aconteceu? Muita gente ficou perguntando pra nós, pô, eu queria saber um pouco mais sobre esses personagens. Claro que você sabe que é o baixo, é claro que você sabe que é o Superman, mas, de repente, a pessoa nunca leu nada a respeito, nunca leu nada, nenhuma quadrinha do personagem, nunca leu nada do Ciborgue. E eu acredito que teve que ter uma galera que saiu do cinema... Com vontade. Com vontade, sem saber muito bem o que era, o que era o quadrinho. É o tipo de comentário que rola direto no canal. Qual é o melhor quadrinho pra eu começar a ler determinado personagem? Então hoje é isso. É um programa pra iniciantes mesmo. E claro que tem vários melhores quadrinhos, mas a gente acabou selecionando um que vai ser bacana e você não vai ficar perdido. Exatamente. E antes de começarmos, gostaríamos de lembrar que este programa só está acontecendo por causa da Evolukity. Evolukity. E olha, fiquem até o finalzinho aí do programa porque vai ter uma mensagem que eu tenho certeza que vocês vão querer escutar, que tem em relação com a Black Friday. Você não teve de guardar seus quadrinhos de bagagem, agora você vai ter com certeza que eles separaram a puta surpresa da Black Friday. Vamos falar desses quadrinhos. Danielzinho, pra começar, eu acho que tem que ser o... Compendium, né? Exato. Maiores super-heróis do mundo. Se você não conhece, nunca leu nenhum gibi da DC Comics. Nada. Mas gostou do filme ou se interessou pelo personagem. A Panini acabou de republicar este petardo, esse calamaço maravilhoso do Paul Dini, que é um dos melhores roteiristas da DC Comics de todos os tempos. O Paul Dini é responsável, inclusive, pelas animações que estão tão consagradas aí do universo DC. Foi responsável durante anos, né? E é o cara que devia estar por trás dos filmes também. Não sei porque não colocaram ele. Com quem manja de DC pra caramba. Concordo plenamente. E desenhado por nada menos que Alex Ross, um gigante da ilustração, com certeza. Que todo mundo ama, né? Esse tipo de gibi, eles saíram aqui no Brasil antigamente em uns formatos gigantes, assim, nas bancas de jornal. Pelo Abril e a Panini, acho que chegou a lançar um outro também. É, e eles foram lançados em formatos individuais. Ou seja, era um do Batman, um do Superman, um da Mulher Maravilha, um da Liga da Justiça em si. O Alex Ross, ele começou a produzir isso comemorando os aniversários dos personagens. Foi. Então foi saindo um por ano, o Superman, o Batman, o Shazam, a Mulher Maravilha. É. E aí eles gostaram da brincadeira, fizeram da Liga da Justiça na sequência. É, então, e aí no final das contas, a Panini reuniu todas essas publicações neste encadernado, os maiores super-heróis do mundo. E é sensacional, porque é justamente a essência de cada um desses heróis retratada aqui. Eles não vão contar uma baita aventura do cara, nada do tipo. Você vai ver um resuminho da vida desses personagens através dos feitos deles, né? Ao longo de suas carreiras, etc. São histórias bonitas, cara, bem bonitas. A da Mulher Maravilha, por exemplo, ela vai lá no Nente Médio, vê a questão de como a mulher é tratada lá, usando as burcas e tudo. O do Shazam, se eu não me engano, o poder da esperança, é o poder da esperança do Shazam, né? Que a maneira como ele inspira os homens é um quadrinho bem bonito, cara. É, o Superman ajuda a população do mundo a combater a fome também. Não só, eles não mostram apenas eles combatendo super-vilões, né? Mostram eles também ajudando e inspirando a humanidade. Eu também acho que é o Paz na Terra, a história. É. Vocês têm uma ideia, gente? A Marvel é conhecida como Casa das Ideias. A DC como Editora das Lendas. Porque os peróis delas, ao contrário da Marvel, que são mais próximos de nós humanos, da DC sempre foram mitos, deuses, lendas. E aqui é o que você vai ver. Você vai ver eles nessa condição. É básico pra vocês. Bom, aqui então você encontra todos os personagens reunidos num encadernado só. É hora então de indicarmos o encadernado solo de cada um deles. A começar pelo Batman. Batman, ano 1, obrigatório e fundamental pra qualquer pessoa que quer começar a entender quem que é o Homem-Morcego, né? É. Frank Miller fazendo uma de suas melhores histórias com desenhos do Dave Mazzucchelli. E o nome diz isso. O ano 1. Primeiro ano de atuação do Batman. Imagina isso. É uma das histórias mais adultas pra conseguir ler do Batman. É uma história maravilhosa. Você fez um especial de Batman, né? É, eu fiz um especial indicando seis quadrinhos legais pra você começar a ler Batman, que eu vou deixar aqui nos cards pra vocês. Mas nesse especial eu não falei de Batman 1, mas você pode ouvir mais sobre essa HQ no nosso Top 10 da DC Comics e o nosso Top 10 do Frank Miller. Os dois vão ficar linkados aqui. Pra vocês terem uma ideia da importância desse quadrinho, algo que nós não falamos nos programas anteriores e que eu acho que vocês vão concordar comigo. O Batman foi criado lá atrás pelo Bob Kane, correto? Mas, por que a gente não recomenda? Com o Bill Finger. Com o Bill Finger, é verdade. Com o Bill Finger. É verdade. Aliás, essa história vai estar triste, né, cara? Puta que barilho. E por que nós não estamos recomendando pra você uma história do Bob Kane, por exemplo? Porque de lá pra cá o Batman foi sendo transformado. Então dá pra dizer que o Batman, como nós conhecemos hoje, na verdade foi criado pelo Frank Miller. É, a origem definitiva tá aqui. Tá aí. É, o que você precisa saber e tudo que usam, tanto nos quadrinhos quanto nos filmes da DC, foi tirado daqui ou do Cavaleiro das Trevas, que é outra obra do Frank Miller. Principalmente os filmes do Nolan, bebeu pra caramba aqui. Muito, muito. Tem até cenas iguais, assim, sabe? Um aviso pra você, além disso, o Danielzinho falou que saiu daqui do Cavaleiro das Trevas. Se você é um leitor iniciante, não aconselhamos a começar a ler por Cavaleiro das Trevas. Porque o Cavaleiro das Trevas reúne tudo que a gente sabe do morcego e meio que desconstrói, brinca, cria um final pro Homem-Morcego. Isso dá até um bom programa, né? Dá, dá um bom programa. Muita gente vai direto nos clássicos, né? Quero começar a ler gibi. O que todo mundo fala? O ótimo é o Cavaleiro das Trevas. E o cara começa por isso. Mas são ambas histórias muito recheadas de referências, né? Que há necessidade de você ler coisas antes pra aproveitar melhor. Sim, sim. São histórias de fechamento de um ciclo, né? Isso. E não começo. E não começo. Então, Batman 1 é crucial pra você começar. E depois você vai indo pra essas que a gente deixou aqui no card, até chegar em Cavaleiro das Trevas. Quem a gente tem agora? Agora o Superman, o maior de todos. O azulão, rapaz! O Superman é o personagem mais longível da DC Comics. Então, ele coleciona boas histórias e é dificílimo selecionar uma só, né? A melhor pra entrar. O Superman selecionou uma fase aqui que, inclusive, tem uma origem, né? É, eu selecionei essa fase justamente porque é uma fase recente que a Panini vive republicando. Então, é fácil de você adquirir. Alguns desses encadernados, dois deles, se não me engano, vão estar linkados aí na nossa descrição pra você adquiri-los, tá? Essa é a fase que o Geoff Jones fez quando ficou à frente do personagem antes de 952. Aqui, neste Origem Secreta, que ele faz junto com o Gary Frank, ele tece uma grande homenagem também ao Superman. Então, é o Superman de raiz mesmo. Não é muito aquele Superman do Batman vs Superman que tá carrancudo, que tem aqueles questionamentos de salvador ou alienígena que vai trazer a destruição. Não. Aqui ele é realmente um cara que ama a Terra, que é apaixonado, que é mais humano do que nós próprios seres humanos, cujo maior poder, na verdade, não é só super-força, voo e etc., na verdade, é de sinir o certo do errado. O Geoff Jones presta uma grande homenagem e traça uma origem que eu acho excelente. Pra você conhecer o Superman, essa é uma boa origem. Ele faz bem o beabá, só que... O beabá. O Superman tá exatamente bem representado aí. E qual é o grande charme? Bom, ele tá tão representado... Qual é o grande charme? É isso que você ia falar, né? Ele tá tão bem representado que ele foi desenhado com a cara do Christopher Reeve. Christopher Reeve, exatamente. E eu achei isso muito legal, cara. E o Gary Frank consegue... O Gary Frank é um monstro, né? Ele é muito bom. E ele consegue retratar como o Christopher Reeve. Olha aqui, Derozir. É, igualzinho. Ele como o Clark Kent e tal. E outra coisa, o Clark Kent, ele se diferencia... Nos filmes não dá pra perceber isso, mas ele se diferencia muito do Superman, porque ele se faz de trapalhão, sabe? Fica curvado, né? Fica curvado, né? Fica curvado, né? Fica curvado, né? Derruba as coisas, tropeça, faz isso aqui lá. O Christopher Reeve fazia isso muito bem. Fazia isso muito bem. Ele mudava quando ele virava o Superman, né, cara? E o Gary Frank e o Geoff Jones também fazem, mostram essa diferença de Clark e do Superman. É muito legal pra você conhecer o personagem. Como o Derozir falou, claro, tem outras boas origens. Como, por exemplo, a do John Byrne. A do John Byrne saiu na fase da Ego Mostra, você pode correr atrás também. Mas a do John Byrne também tá comentada num vídeo deste card aqui. Pra você concluir a fase do Geoff Jones, pega também esses encadernados aqui. Você encontra eles na Amazon. Esse daqui é a luta do Superman com o Brainiac, que é um dos seus maiores vilões. Eu diria que depois do Lex Luthor, talvez o Brainiac seja o maior vilão dele, né? Sim, sim, com certeza. E essa luta é muito boa. É como se o Brainiac nunca tivesse se apresentado em sua forma real. Sempre mandasse alienígenas passando por ele, máquinas, etc. E aqui ele realmente se apresenta. E é muito bacana, tem uma participação bacana também da Supergirl, pra você conhecer o personagem. E essa é uma história que também remonta as origens do personagem, na época que ele era da Legião, dos super-heróis. Um fato bem curioso que você vai descobrir nessa HQ aqui. E mostra uma viagem do futuro. O Superman vai pro futuro, numa época em que ele já morreu. E ele é considerado um deus, um messias. Só que com uma visão totalmente deturpada da que ele passava realmente pras pessoas lá atrás. E aí ele é levado do passado pro futuro pra tentar consertar isso. São ótimas histórias, a fase de Off-Jones é muito respeitosa e vai te introduzir legal pro Superman aí. Boa! Falando de Mulher Maravilha agora. Fechando a trindade. Agora ela também tem um programinha aqui, o Alexandre já comentamos essa saga num vlog. Que é o Lendas do Universo DC Mulher Maravilha, do Jorge Pérez. Quatro voluminhos, já fecha tudo. E inigualável. Ninguém retratou tão bem o início e esse começo de atuação da Mulher Maravilha quanto o Jorge Pérez. Ele é um gigante dos quadrinhos, um dos melhores desenhos da DC Comics de todos os tempos. E a Mulher Maravilha dele é praticamente irretocável. É, até porque a Mulher Maravilha já tinha uns 50 anos de idade enquanto ele resolveu fazer. E até então ninguém tinha dado essa abordagem, né? De embora ela fosse uma descendente dos deuses gregos, ninguém tinha levado isso tão a fundo quanto ele. Ele realmente estudou a mitologia e falou assim, ó, vamos fazer a coisa acontecer. Deu uma roupagem diferente pra Temisir, a Ilha Paraíso. A história em si é muito dinâmica. Eu gosto muito dessa fase, Daniel. É, ele traz todos os deuses do Olimpo aí pro Universo da Mulher Maravilha. O deus dele é impagável. Impagável. Então ele tem muito cuidado. Você vê que é um cara que trabalhou muito, durante muito tempo, num personagem com carinho sem igual, assim, sabe? E Jorge Pérez, gente, é sempre bom. Mas aqui a arte dele tá espetacular. Acho uma das melhores artes dele de todos os tempos. E tá falando do Pérez, né? Você encontra vários desses volumes, não sei se o volume 1 ainda tá disponível aí na Amazon, mas todos que estiverem vão estar linkados na descrição. E um parêntese, isso aqui é contemporâneo disso daqui, tá bom? Sim, é verdade. Quando houve o reboot lá atrás da DC com o Cris das Infinitas Terras, que um dia vai ganhar um programinha especial, a origem deles foi recontada. Batman 1 foi uma delas, essa do Jorge Pérez foi outra. Exatamente. Mais um personagem que vocês conheceram no filme foi o Aquaman. E o que saiu do Aquaman de legal aqui no Brasil? Por incrível que pareça, lá atrás na fase da Abril e etc, e no começo da Panini aqui, não saía quase nada próprio do Aquaman, né, cara? O Aquaman foi publicado em Espera Amigos, foi publicado de uma forma bem sazonal e as fases não eram muito boas também. É, teve um DC especial da editora Abril, que acho que foi a única revista solo dele da Abril. Na capa ele tá pulando da água, né? Isso, é. Teve uma fase que você deve lembrar que ele tem cabelão e um gancho na mão, né? É, na revista do Superboy. É. Uma fase famosa, que acho que era o Peter David que escrevia, quando todo mundo virou Bad Boy nos anos 90, né? Foi. E ele também ficou cabeludo, aí as piranhas comeram o braço dele. O braço dele. Enfim. Ele ganhou um gancho, que é uma fase que foi eternizada nos desenhos animados. Mas, recentemente, ele foi reestruturado completamente no que se chamou de Novo 52, que foi o segundo grande reboot da DC Comics. E essa fase saiu primeiramente nas mensagens do universo DC, mas depois foi encadernada aqui nessa revista chamada As Profundezas. E o Geoff Johns também, mais uma vez aparecendo aqui na lista, ele teve a grande missão de tirar a piada, de tirar o... O estigma que o Aquaman tinha. Isso, o estigma de piada da DC que ele tinha, exatamente. E ele se uniu com um desenho que ele gosta muito, que é o Ivan Reis, o brasileiro. É. Que também manda muito bem. Pica nos desenhos aqui, mas pica muito, manda demais. O grande destaque da série toda pra mim é o Aquaman. É o traço dele, né? É sensacional. Água muito bem, né, cara? E aí a gente vai saber a origem do Aquaman, que ele é meio humano e meio Atlantis, né? Ele é filho de um humano com alguém de Atlantis e ele é, claro, filho da rainha de Atlantis e ele tem que assumir esse trono da família. Uma coisa bacana no Aquaman dos Onos 52 é que a questão dele ser um anacronismo foi muito bem explorada. Ele não é nem humano e nem Atlante. Ele fica entre dois mundos e nenhum deles aceita ele. É. E ele não quer nada disso, saca? Ele fica meio perdidão. E esse aspecto que antigamente não era explorado, daí foi. Foi muito bem explorado mesmo. Tanto que foi a primeira fase que mereceu realmente um encadernado aqui no Brasil. E o legal é que você vai ver também os poderes do Aquaman, tá? Ele é muito forte. Tem super força, super resistência. É. E isso logo no começo é mostrado. A piada de que o Aquaman só fala com peixe cai por terra logo nas primeiras edições. Porque ele é um monstro, assim. Quando ele quer, ele tem um poder vastíssimo e faz frente à Liga da Justiça. E eles pensam em algumas coisas, como a resistência da pele dele. E, pô, ele mergulha lá nas fossas abissais, né? Imagina... Que é a pressão da água, né? É. Imagina a resistência que esse bicho não tem. É. Coisas que não tinham sido pensadas. Tanto é que o Jones e o Ivan Reis, eles vêm desenvolvendo a saga do Aquaman, né? E aí tem outros encadernados compilando tudo. É, esse é o segundo. Os outros. Que ainda é com o Ivan Reis, esse daqui, tá? Aí já não é mais. Não, aí a morte de um rei é com o Paul Pelletier. Isso, já não é mais, isso. Mas aí o que eu falei que ele faz frente à Liga da Justiça como um todo. Aí o Geoff Jones e o Ivan Reis, eles voltam a se encontrar pra um crossover. Da revista do Aquaman contra a Liga. Isso. Que coloca um embate direto do Aquaman contra a Liga da Justiça, assim. E aí você vê o poder que tem esse cara, sabe? E é um crossover bem hábil, assim, colocar o mundo da superfície guerreando com a Atlântida. Bem legal, assim. E o Aquaman tendo que ficar do lado da Atlântida por um bom tempo. Ele tem que decidir pra que lado ele vai ficar. Chega uma hora que o pau come e aí o bicho pega muito. E o bicho pega muito. Esse encadernado aqui você encontra à venda também, por enquanto. Vamos deixar o link aí na descrição. E uma coisa legal dessa fase também é que você vê o Aquaman em ação na terra e na água. Isso. Porque tem muitos encadernados velhos que ele não ia pra água, que ele só ficava na água, né? Agora aqui ele tem uma boa divisão nisso daí. Antes da gente passar pro próximo personagem, a gente falou daquele recadinho da Evolukit, né? Da Black Friday. Rapaz, veja só. Se não é loucuro o que esses caras fizeram. E cá estamos nós de novo pra falar de Evolukit. Galera, respondendo a milhares... Não milhares, é Deusinho. Quase milhares. Centenas. De comentários que surgiram no canal. Vai ter Black Friday Evolukit? Muita gente perguntou. É verdade, não tô de brincadeira. Muita gente quis saber. Porque a galera tá ligada que as estandes são boas e tão ligada que a Black Friday é uma boa oportunidade pra comprar. E acertaram, é mesmo. Vai ter Black Friday Evolukit. O vídeo está saindo hoje, uma quinta-feira. Amanhã, dia 24... É Black Friday. É Black Friday. Exato. E começa a ação da Evolukit. Que vai até dia 27. Isso. Então tem o final de semana pra comprar. É. E, mano, a grande promoção dos caras é esta prateleira que está aqui atrás de nós. Que belezinha. Ó, vamos lá. Vamos mostrar essa prateleira pra vocês. Diferenças dessa para que nós usamos. A cor, que é um tom de madeira. A nossa é branca, né, Danielzinho? Sim. Mas tudo bem. E eles também vendem essa linha normalmente como azul. Aí você optou pelo branco. Mas dessa vez vai ser essa cor em específico que vai estar com desconto. Essa prateleira, ela é composta, vocês estão vendo aí na imagem, por um, dois, três, quatro nichos curtos e dois nichos largos. Os nichos curtos aqui, ó, pra você se programar, tem 22 centímetros. Cabe mangás e cabem livros se o livro for um tamanho menor. Tá ligado aquele tamanho menorzinho? Mais um taracadinho. Isso, Aleph, Darkside, tem bastante desse tamanho. Cabe nesses quatro de cima. Os de baixo, o Sarah Limit. Cabe de tudo. Cabe com esse da Panini, livro grande, encadernado da Nemo. Cabe bastante coisa aqui nessa parte de baixo. Ela é modular como todas as outras da Evolukit. Então no futuro, você comprou esse aqui. Você quer encaixar um outro, ó, ela é mais baixa que eu, certo? Você quer desrosquear essa pontinha aqui e botar um outro lance pra cima, maior, igual os de baixo aqui. Você pode, meu filho. Você pode até desmontar ela inteira e remontar colocando os maiores embaixo, os menores em cima. Aí é encaixando, né? Igual o Lego, você vai encaixando, modular. E pode comprar outra pra pôr do lado e expandir. E expandir, né? Essa estante é ideal pra você já dar uma ajeitada boa na sua coleção. Se você não tem uma coleção gigantesca, começou agora, por exemplo, é o melhor caminho. É tipo a estante de entrada da parada, né? Exatamente. Quanto que ela vai estar? De R$449,00, vai estar por R$299,00. 23% off. Exatamente. E tem mais. Menos de 300 pila. Menos de 300 pila. Vai ser uma estante da hora. Que não enverga. E cabe bastante coisa, gente. Cabe pra caramba. E não enverga de nenhum. É aquela qualidade que a gente sempre mostrou nos nossos vídeos aqui. E tem mais. Se você for qualquer loja física da Evolukit agora, nesse final de semana, ela é pronta a entrega. Não precisa nem esperar. Você já entra e sai com ela de lá. Você já entra lá, pode comprar pelo telefone mesmo, já deixa tudo certinho, pegou a estante e saiu de lá. Pá, pum. Caraca. É. Então, além disso, no site da Evolukit, os endereços do site, tá tudo aí na descrição, tá? No site da Evolukit você consegue comprar esta prateleira aqui e outras. Os demais produtos da Evolukit também vão estar com desconto. Bem lembrado. São descontos variando de 10%, 15% ou 20% de desconto. Isso. E aí se você quiser pegar uma estante mais parruda, como as nossas aqui do Pipoca, dá pra aproveitar esse descontinho também. É. E tem mais um desconto. É. Mas, pera. Ou então pegar móveis. E aí a gente pergunta, tem estantes fechadas? Tem. Olha o Sedevolukit. Você vai encontrar esse tipo de móvel lá também. E dá pra pegar ainda mais desconto. Isso. É o benefício Pipoca Enanquin pra vocês. Cupom Pipoca Enanquin. Você digita lá. Se o seu pagamento for à vista, o cupom vai ser ativo e vai te somar mais 5% de desconto em cima. É ou não é uma beleza? Mano. É Black Friday. Bom pra caramba. É sério galera, é a chance de você adquirir a melhor, sem brincadeira, a melhor prateleira pra guardar quadrinhos e livros que existe no mercado aqui. É a tua chance. Então aproveita, beleza mano? É isso aí. Depois tira a foto pra mostrar pra gente só que eu fiz uma arrumadinha, tá bom? É, conta aí na descrição, nos comentários se vocês adquiriram. É isso aí. Voltando pro vídeo. Vamos pro Flash. É isso aí ó, separamos também a origem dos 952 do Flash, que é uma origem bem hábil, bem bacana, com desenho absolutamente espetacular. O Flash é um caso do Aquaman também, né? Que antes da Panini também não tinha encadernado próprio, no máximo as revistinhas fininhas, acho que uma ou outra lançada pela Abril, algumas lançadas pela Mitz. Na Abril, ele teve bastante destaque no início da fase dos Novos Titãs, no início da revista dos Novos Titãs, mas não era esse Flash, era o Flash Wally West. Era outro Flash. Isso é uma coisa que você queria comentar. Eu acho que é uma coisa importante de falar pros caras, que o Flash que você viu no filme é um personagem chamado Barry Allen, que pegou os seus poderes quando um relâmpago atingiu ele num laboratório e vários elementos químicos caíram em cima e na fusão com o relâmpago ali deram a super velocidade dele. Mas incrivelmente esse cara ficou 30 anos morto. Pode crer, incrivelmente! Aconteceu aquele reboot da DC Comics, que depois teve a Mulher Maravilha, que a gente mostrou aqui, o Batman 1, e o Flash que voltou no reboot não foi o Barry Allen, foi outro Flash, foi o Wally West, porque o Barry Allen foi o cara que deu a vida pra salvar o universo, digamos assim, por isso que ele não voltou. Então quem estourou o Flash era o pupilo dele, o Wally West. Que era o Kid Flash. Exato. Então às vezes, Danuzinho, pega essa revista aí, essa de baixo aí, às vezes você pode ir na banca, opa, o encadernado do Flash, lançado pela coleção da Egon Mons, legal! Acho que vou conhecer bem o Flash aqui. Não, porque esse encadernado aqui não é o Flash do meu, esse é outro Flash, é o Wally West, que é o que a gente falou agora. Então tem que ficar muito ligeiro com esse negócio de revistas da fase Wally West e da fase do Barry Allen. Mas aqui o Barry já voltou, né? É, depois o Barry voltou, teve uma saga inteira do retorno dele. Essa saga nunca foi encadernada, por isso que nós não vamos recomendar ela. Quando teve o reboot para os nossos 52, aí sim, a origem dele começou a ser montada novamente. Exatamente. E eles fazem isso muito bem. Como eu disse lá, o desenho do Francis Manapur é sensacional. E o roteiro é bem hábil também em trazer e apresentar bem certinho quem é o Barry Allen, todos os poderes dele, o lance com a força de aceleração, apresenta toda a galeria dos vilões, mostra Gorilla City, um dos maiores vilões do Flash, que é o Gorilla Grodd. Então ele é bem, bem beabá também, facinho e gostoso de ver, assim, bem humorado, magistralmente desenhado. Então se você saiu do filme, eu recomendo muito. É uma saga de narrativa gráfica muito foda, por isso que você fala que é bem desenhado, né? Sim, sim. Ele explora a velocidade dele através de uns recursos de quadro, assim, que é muito foda, né, cara? Muito foda. Ele atravessando vários quadros de uma página a outra. Inclusive, foi a primeira vez que explorou-se a ideia de que o Flash não tem só o corpo rápido, mas também tem a mente. A mente. É, ele raciocina e ele consegue prever as probabilidades e possibilidades de várias coisas que estão acontecendo, porque a mente dele, já viajou, sabe? Foi a primeira vez que isso foi explorado aqui. E foi muito bem feito, né, cara? Muito bem feito. Você vai ver que o Franz Manapur, ele é bem legal nesse lance de dar experimentalismo nas páginas, assim, é bem bacana de conhecer. Qual que são as ordens dos encadernados? Já saíram três aqui no Brasil, tá? O primeiro é seguindo em frente. O segundo é esse aqui, a Revolução dos Vilões. E o terceiro é a Guerra dos Gorilas. Isso, que tem mais a treta com o Grodd que você falou aqui, né? Exatamente. Beleza. Essa é uma fase crucial do personagem pra você conhecer. E por último, não, por último não, mas quase acabando, o Ciborgue. Ciborgue. O Ciborgue também é provavelmente o personagem do filme da Liga da Justiça mais desconhecido, né, do grande público. Certeza. Embora ele tenha participação em desenhos e tal, quem não assiste a animação não sabia quem era o Ciborgue. Não sabia. É, porque ele originalmente foi criado como um personagem dos Novos Titãs. Isso. Então no desenho dos jovens Titãs que passa até hoje, ele tá lá como personagem, sabe? Lá no início dos anos 80, junto com outros personagens, Estelar, Ravenna, ele foi criado pra participar dos Titãs pelo Margot Wolfman e o Jorge Pérez, o mesmo Pérez da da Mulher Maravilha, que a gente citou, e passou durante, sei lá, uns 20 anos como um dos principais integrantes da equipe. Mas em algum momento a DC decidiu transformá-lo num membro da Liga, não sei ao certo o que motivou essa decisão, rejuvenesceu os Titãs, deixou os Titãs bem adolescentes mesmo, e o Ciborgue um pouco mais velho e tornou-se membro da Liga. Ele já entrou e saiu em algumas ocasiões da Liga da Justiça, mas acho que como membro fundador mesmo, numa origem da Liga, os anos 52 foi a primeira vez. Foi a primeira vez, é que decidiu incluí-lo logo no começo, igual no filme, né? No filme igualzinho nesse sentido, né? Hoje o Ciborgue tem revista solo nos Estados Unidos, inclusive saiu uns encadernos recentes pela Panini. Na fase DC, Renascimento, tem um encadernadinho que deve estar em banca aí ainda, você encontra fácil. Antigamente ele já chegou a ganhar algumas minisséries, mas nunca grande destaque. É que esse Ciborgue do Renascimento, os anos 52, é igualzinho do filme, praticamente. Igualzinho. O Ciborgue aqui dos Titãs era um pouco diferente, né? Mas é o melhor, e é o que melhor já foi feito com o personagem. Com certeza, ela faz o Titã, sim. Mas a origem dele é bem parecida, né? Sim, sim. É um cara que gostava de futebol americano, tal, ter essa juventude toda junto com o pai, que é um cientista. O Silas Tony, que era um pai totalmente ausente. Preferia o trabalho, a família, né? Sim, exatamente. Aí ele sofre um acidente num laboratório, que explode, deixa ele bem moribundo assim, e o pai, pra salvar ele, transforma num Ciborgue. Essa que é a origem do personagem. E aqui nessa fase, que saiu pela Igomoss, o contrato de Judas, tá aquela que a gente julga a melhor história com o Ciborgue. O Ciborgue tem uma boa participação aí, e toda essa fase inicial dos Titãs, na verdade, ela é primorosa, ela é muito, muito boa mesmo. Aqui tem a presença de uma personagem que nunca mais teve grande destaque, que é a Terra. Ela ingressa um pouquinho antes nos Titãs. E por que o contrato de Judas? Porque a Terra é uma traidora, e ela vende os Titãs pro principal inimigo deles na época, que era o Exterminador. E é uma história muito, muito boa, cara. E o Victor Storm, que é o Ciborgue, tem uma participação pontualíssima aí. Vendeu pro Exterminador, que também é um personagem que vocês viram aí, vai ser importante nesse universo cinematográfico. Então é uma chance de você conhecê-lo aqui também, né? E por último, uma HQ da Liga da Justiça mesmo. Ah! Você tá sendo soteado, soteado. É tanto da Liga. Você quer ajudar? Quanto de mim, ó. Bom, uma HQ da Liga, obviamente. Tem várias da Liga da Justiça, mas nós separamos uma que você vai entender muito dessa equipe e ainda vai conhecer um monte de supervilão bacana. Não, tem um monte de personagem aqui. É uma verdadeira declaração de amor a DC Comics, que o Alex Ross, de novo, né, a gente volta lá pra primeira indicação. O Jim Krueger e o Doug Brave Wife, não sei como pronunciar o nome dele, faz pra DC, e eles vão trazendo personagem, personagem, personagem e um monte de vilão. O legal e o destaque dessa edição, pra quem não conhece nada de DC, são os extras. Tem um monte de extras, praticamente ficha técnica, de um monte de personagem da DC. Um monte, assim. Bem minucioso, bem explicadinho. Então, nossa, dá pra conhecer coisa pra caramba. Eu passei a conhecer um monte de personagem por conta desse gibi. Agora, teve outro motivo pra gente escolher essa HQ também. Lógico, tem a arte do Alex Ross, que é maravilhosa e tal, mas eu acho que a atmosfera da HQ. Porque essa é a Liga da Justiça clássica. A Liga da Justiça que inspirou o desenho superamigos, que inspirava todo mundo a curtir esses personagens. Não tem nada de sambil, de não sei o que lá. Não, é a Liga... Porque aí você falou, aí, da editora das lendas. Isso. Por mais que seja a ascensão dos vilões, aí, é uma história pra fintechs. Que você vê a essência do Superman, a essência do Batman. É um HQ bem bacana, cara. É. E o legal também é que aqui você vê os vilões da DC no grupo Legião do Mal. Sim. Que é formado pra atacar, especificamente, a Liga da Justiça. É, o legal é que eles invertem que no começo dessa história, os vilões começam a fazer o bem. Falar, ó, vocês não precisam dos heróis. A gente consegue resolver os problemas do mundo fácil. Eles não estavam resolvendo, a gente tá. E eles colocam na posição de heróis, assim, de ícones. E a humanidade começa a admirar, porque eles começam a resolver os problemas mesmo. Mas tudo, claro, é uma grande fachada. E aí vai colocar esses vilões, essa Liga de Vilões versus Liga da Justiça. E quem assistiu o filme, viu uma das cenas pós-crédito, sabe que isso, provavelmente, vai acontecer no cinema também. A Legião do Mal vai surgir, exatamente. A Legião do Mal vai surgir, então você já se antecipa ao próximo filme e começa a conhecer eles aqui nesse encadernado. É isso aí, gente. Ô, Ramão! Quem não conhecia os personagens, agora vai conhecê-los. Tem jeito. Corre atrás de todos esses quadrinhos, corre pelos nossos links, que estão aí na descrição. Fazendo isso, você ajuda o canal e ia manter esse trabalho que nós estamos fazendo aqui, cada vez mais pra você. Uma hora a gente volta elencando as melhores histórias da Liga da Justiça em si. E um adendo, já prevejo os comentários. Por que que não falaram do Lanterna Verde, do Arqueiro Verde, do Shazam? Não, né? Não, falando pessoal, a gente está no filme. A gente decidiu fazer o recorte do filme, pra quem saiu do filme conhecer esse personagem melhor. Uma hora a gente vai falar também de Lanterna, Arqueiro, nesse outro vídeo que a gente mencionou agora, que faremos brevemente. Um abraço, deixe seu like e não esquece de compartilhar isso aí com seus amigos, que eu sei que seus amigos vão gostar, igual você gostou. Um abraço, um abraço, um abraço, um abraço.